Meus sonhos não pude realizar Porque o mundo tem que ser cruel Dançar com alguém foi o que eu planejei Mas cá estou catando os meus pedaços ao léu A chuva não para, meu cabelo estragou A chuva não para, meu vestido manchou Meu salto quebrado Larguei em qualquer canto e o meu batom borrou Não aguentou a chuva e o meu prato Até meu colar de prata eu peito Caiu no esgoto com o resto de mim A chuva não para, o que eu vou fazer? Se a chuva parar de cair Talvez você possa me ouvir, meu amor A chuva não para, o que eu vou fazer? Se a chuva parar de cair Talvez você possa me ouvir, meu amor Chuva Chuva A chuva A chuva não para A chuva não para